Falando em piqui e falando em comida, Divino Rufino, atenção, ele está aqui porque essa semana meu prato é top, exige um ingrediente piqui... não, macarrão. Ele levou um susto, quase que eu fiz ele engasgar. Divino, não é piqui, né, o ingrediente dessa semana. Não é não, Luares? O desafio dessa semana do meu prato é top é, ó, macarrão. E olha que maravilha esse macarrãozinho aqui, ó, com molho branco e bacon. Nesse restaurante aqui no setor Garavella e Aparecida de Goiânia. Fica a inspiração aí para o pessoal de casa, viu, ó. Pode fazer um macarrãozinho com molho branco, pode fazer uma salada de macarrão, que a minha mãe Carminha faz uma que é maravilhosa. Pode fazer macarronada, vai dar criatividade do pessoal aí de casa. E aí que você que faz um macarrão que é top, você manda para a gente um WhatsApp no 982-22-0016, 982-22-0016, coloca o seu nome, o seu bairro e tem que começar a mensagem com meu prato é top, é muito importante isso, hein, para a produção conseguir localizar a sua mensagem. E aí você fala qual que é o seu macarrão, qual ingrediente diferente que você põe, fala por que que ele faz sucesso aí na sua casa e por que que o Divinão tem que ir aí provar. Fala um pouquinho da sua história, conta alguma curiosidade, convença a nossa produção que você merece a visita da equipe da Record TV Goiás. E aí eu vou na sua casa, vou provar seu macarrão, na quinta-feira vou na casa de outro telespectador ou telespectadora e aí está concretizado o duelo, quem é o dono ou a dona do melhor macarrão de Goiânia e região metropolitana. O vencedor leva um presente exclusivo do nosso programa e ainda tira onda no intervalo do Top Chef Brasil na quinta-feira às 10h45 da noite. Aloares, está feito o desafio, convido todo mundo a participar. Seu macarrão é top? Me prova, eu quero ir lá provar, hein. Ô Divino, agora você dá conta de preparar o macarrão ou você só gosta de comer? Macarrão eu dou conta, Aloares. Macarrão eu falei que eu sei fazer sopa, né? Macarrão é parecido com sopa, né? Então, para mim não é tarefa muito difícil, não. Está ali no top 3 dos pratos que eu sei fazer. Então é o seguinte, nós temos um desafio para você, o Fortuna acaba de lançar um desafio para o Divinão, né? Você quer saber agora ou o que eu te conto depois? Desafio para mim? Quem lançou o desafio? O Fortuna, nosso diretor de imagem aqui, ó. O Fortuna, pode falar, Aloares, estou curioso agora. Pode lançar? Atenção, por determinação do Fortuna, nosso diretor de imagens, o próximo prato quem vai preparar é o Divino. É o macarrão de panela de pressão. Eu coloco na panela e aí o Samu Dias liga a panela e eu saio da casa. Quando estiver pronto, eu volto, Aloares. Pode ser? Para você que não entendeu essa brincadeira, o Divino morde medo de panela de pressão, viu? O Divino, brincadeira, viu? É, ó, então faz o seguinte, você prepara o macarrão, não vale ser lasanha, né? Porque aí desconfigura demais o macarrão, né? Mas se você faz ali um macarrão diferente, um creme gostoso, alguma coisa diferente no seu macarrão, manda para o nosso WhatsApp, a primeira frase você coloca, meu prato é top. Aí você conta a sua história, vai dizer por que seu macarrão é o melhor e amanhã, né? Amanhã, quarta-feira e na quinta, o Divinão vai até a casa de quem foi escolhido. Oi, Divino! Teve gente me perguntando no Instagram, me mandou direct lá perguntando se pode ser miojo. Pode não, gente. Miojo? Pode não. Não é macarrão instantâneo, não. Miojo não vale nem lasanha. Tem que ser macarrão mesmo, tem que preparar a massa ali, beleza? Beleza, Divino, de preferência alguém que faça a massa em casa, né? Aí vamos ver. Divino, obrigado, viu? Então pode ir mandando para a gente aí. Se você prepara um bom macarrão, o melhor macarrão de Goiás, é só avisar para o Divinão que ele vai lá na sua casa. Combinado?